Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do Equipamento de Tênis. O nosso assunto de hoje, seguindo na nossa linha de compreender os vários modelos que compõem cada uma das linhas de raquetes, nós vamos tratar hoje da linha Ionix Ezone, ok? Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo, você vai ser avisado para que você acompanhe tudo sobre equipamentos de tênis, tá bom? A nossa linha de hoje, a linha que nós vamos analisar hoje é a linha Ezone dentro da marca Ionix. A linha Ezone tem uma característica interessante porque ela tem vários modelos. Nós já vimos alguns modelos aqui, algumas linhas aqui, que trazem 3, 4, 5, às vezes uma com mais, outra com menos, mas a linha Ezone, diferentemente dessas que nós já analisamos, é uma linha que traz muitos modelos. Então você tem que ter um pouquinho de paciência aqui porque nós vamos falar a respeito dos modelos para que você possa conhecer e ver se alguma delas se encaixa na sua necessidade, tá bom? Nós vamos começar pelas mais leves, por aquelas que são mais usuais por jogadores mais iniciantes, até chegarem ao intermediário e depois nós vamos para as raquetes que são de maior exigência, as raquetes que são para jogadores intermediários e intermediários avançados, tá bom? Vamos começar então com o primeiro modelo que é a Ezone 108. A 108 tem uma cabeça exatamente de 108 polegadas, uma raquete de cabeça grande, tem um padrão de cordas de 16 por 18, traz uma medida na sua largura de 29, 26 e 24 milímetros, dependendo da posição da construção da raquete, e é uma raquete que pesa 272 gramas, já com cordas, traz uma rigidez de 68 e um swing weight baixo de 305 já encordoado. E tem uma característica interessante nela, é que ela é um pouco mais comprida, ela tem uma medida de 27,25 polegadas, ou 27 e 1 quarto, né? É um pouquinho mais comprida do que o padrão usual, o padrão usual é de 27 polegadas. Essa é uma raquete para jogadores iniciantes, uma raquete que dá boa potência, uma raquete fácil de fazer o swing e que é muito útil para o jogador que está começando. Aquele jogador que está iniciando a sua trajetória no tênis, mesmo que seja já adulto, vai ter muita facilidade de usar uma raquete como essa, uma raquete que tem um sweet spot, um ponto doce de batida bastante generoso, e é excelente para um jogador iniciante. Esse é o modelo, digamos assim, mais para iniciantes de todos da linha Ezone. O segundo modelo é a Ezone Ace. Também é uma raquete com cabeça maior, 102 polegadas quadradas, essa tem um padrão de 16 por 19 e tem uma medida na lateral dela, né? Na sua largura de 26,5, 24 e 23, dependendo da posição da construção da raquete. É uma raquete que pesa 275 gramas já com cordas, tem uma rigidez de 67 e um swing weight também baixo de 307. Essa, diferente do que acontece com a 108, que foi a primeira que falamos, essa tem o peso mais voltado para a cabeça. Ela tem três pontos head heavy, ou seja, o peso é mais voltado para a cabeça. É uma raquete fácil de fazer o swing com ela, fazer a batida, uma raquete extremamente potente e é uma raquete para iniciantes e para aqueles que já estão entre iniciantes indo para o intermediário, tá? Uma raquete bastante fácil de usar, uma raquete de fácil manuseio e uma raquete que é útil na mão de um jogador que está ou iniciando ou que já iniciou e está começando a aprender os primeiros, a técnica necessária para os seus golpes, tá? Assim como a Ezone 108, nas mãos do iniciante, essa vai ajudar bastante e também vai ter um período mais longo, porque aquele que já começou e já está um pouquinho mais avançado tem condição de usar essa raquete, porque ela é um pouquinho mais exigente do que a 108, mas dá essa condição de fazer o desenvolvimento como iniciante indo para a posição de intermediário, tá? Terceiro modelo é a Ezone 105. Essa tem uma cabeça 105 polegadas, também tem um padrão 16x19, padrão de cordas, também tem uma medida semelhante, mas não igual na sua largura, 26, 23,5 e 23, essa é um pouquinho mais estreita, mas é uma raquete com um pouquinho mais de peso do que a esse, 283 gramas já com cordas, rigidez 66, um pouquinho mais baixa, swing weight 304. Essa é uma raquete também para iniciantes intermediários, já para um iniciante que já tem um pouquinho de técnica, que já aprendeu algumas coisas, já tem uma boa base dos golpes, fácil de fazer o swing, mas admite o swing médio, aquele que ainda não desenvolveu o swing longo, que é comum nos jogadores avançados, tá? É uma raquete que tem um bom conforto, apesar da rigidez ser um pouco intermediária ali, mas já é mais confortável do que as duas anteriores, uma raquete excelente para jogadores iniciantes intermediários, tá? Essa é a 105. O quarto modelo é a Ezone 98L, L de light, mais leve, né? Cabeça 98 polegadas, padrão de cordas de 16 por 19, a largura da raquete um pouquinho mais estreita, 24, 23 e 19, dependendo da posição da raquete. Uma raquete que pesa 300 gramas já com cordas. Esse modelo tem uma rigidez 64, menor do que os anteriores, e um swing weight um pouquinho maior, 312. Essa já é uma raquete para jogadores que estão chegando no intermediário, ou que já chegaram no intermediário. É uma raquete que já tem um peso um pouquinho maior, que tem um excelente spin, uma raquete fácil de manuseio, fácil de fazer o swing, que a gente chama de easy swing, né? Essa raquete é uma raquete excelente para um jogador que está chegando na fase intermediária. 98L. Ela tem muita coisa da 98 padrão, mas é um pouco mais leve, mais fácil de manusear, tá? O quinto modelo é a Exome 100L. Essa raquete tem um padrão de... um tamanho de cabeça de 100 polegadas, 16 por 19 de padrão de cordas, a medida da largura dela é 26, 23,5 e 22, pouquinho mais larga do que a 98L. Também pesa 300 gramas, mas viu, percebeu aí que a cabeça é maior, mais rígida, 68, e tem um swing weight de 310, muito parecido com a 98L. Essa também é uma raquete para jogadores que estão chegando no intermediário, uma raquete que também é chamada easy swing, fácil de manusear, e também é uma raquete boa para aquilo que a gente chama de iniciante dedicado. O sujeito é iniciante, mas é aquele cara que faz muitas aulas e que está querendo se desenvolver rapidamente. Essa raquete é útil nas mãos de um iniciante dedicado, tá? É um tipo raquete all around, é uma raquete que é útil para qualquer área da quadra, mas uma raquete que funciona bem nas mãos de um iniciante dedicado e também naquele que está chegando no intermediário, tá? Essa é a Ezone 100L. A última das raquetes mais leves é a Ezone FIU. Essa é uma raquete com cabeça 102, 102 polegadas quadradas, um padrão de cordas mais aberto, 16 por 18, e tem uma medida na sua lateral, na sua largura, de 27, 25 e 23, dependendo da posição da raquete, uma raquete leve, 266 gramas já com cordas, e uma rigidez mais alta, 68, igual a da 100L. E tem um swing weight baixo, 293, e essa também é uma raquete que o peso é mais voltado para a cabeça. Tem quatro pontos head heavy, ou seja, mais voltada para a cabeça da raquete. Portanto, aumenta a potência. Muito fácil de acelerar a bola com ela, boa potência, uma raquete com a cabeça um pouquinho maior, a bola anda bem, e é uma raquete também ideal para iniciantes. Veja que a 108, assim como a Ace e agora a FIU, são raquetes excelentes nas mãos de um iniciante. Se você pegar a 105, a 98L e a 100L, você já tem aí chegando ao intermediário, ou então, no caso da 100L, um iniciante dedicado. Então, esses são os modelos mais leves, são os modelos que estão na linha da IONIX EZONE, mas são mais voltados para jogadores iniciantes, ou que estão chegando ao intermediário. Agora nós vamos passar a falar das raquetes que são as mais comuns, as mais conhecidas dentro da linha EZONE, mas que não são mais para jogadores iniciantes e nem para jogadores iniciantes intermediários. São raquetes mais exigentes, mas são raquetes de alta performance. A primeira delas é a EZONE 98. A EZONE 98, obviamente tem uma cabeça 98 polegadas, um padrão de cordas de 16 por 19, a sua largura do frame é 24, 23 e 19, dependendo da posição. É uma raquete que pesa 320 gramas, já com cordas, e tem uma rigidez de 64. e 4, swing weight 317, e essa é uma raquete muito conhecida, porque é usada, por exemplo, pelo australiano Kyrgios. Uma raquete excelente, uma raquete que dá um controle muito bom, um fio muito bom, muito fácil de gerar velocidade na bola, mas uma raquete já para jogadores intermediários, intermediários avançados. Não é uma raquete para iniciantes, e nem sequer para um intermediário, ou alguém que está chegando no intermediário. Já é uma raquete exigente o suficiente para jogadores intermediários, intermediários avançados. E eu não vou falar especificamente dela, porque é exatamente igual, mas nós temos um modelo que é exatamente igual a esse, todas as especificações são as mesmas, mas a pintura é diferente, que é o modelo Osaka, que é a jogadora do Japão, que usa exatamente esse mesmo modelo, mas com uma pintura branca, com detalhes em dourado. Então nós não vamos fazer menção especificamente dela, porque a mesma raquete só muda a pintura. Então essa é a Ezone 98, uma raquete excelente para jogadores intermediários avançados, uma raquete que dá um controle, uma boa velocidade e que dá um bom spin. Essa é a Ezone 98. Esse modelo também traz uma variação, que é a Ezone 98 Plus. É exatamente a mesma raquete em termos gerais. Tem o mesmo tamanho de cabeça, mesmo padrão de cordas, tem a mesma largura, tudo igual. Varia um pouquinho no peso, porque ela é mais comprida. Então em vez de 320 da 98, ela tem 323, 3 gramas a mais. O swing weight é maior, obviamente porque ela é mais comprida, e essa é a característica principal dela, em vez de 27 polegadas de comprimento, ela tem 27 polegadas e meia. E portanto mais comprida aumenta, obviamente, o swing weight. Também é uma raquete para intermediários avançados, dá um pouco mais de potência do que a 98, por causa do seu comprimento maior, mas é uma raquete para jogadores já intermediários avançados, e excelente para quem bate esquerda de duas mãos, porque aumenta a alavanca na batida de esquerda. É uma variação da 98, 98 Plus. O próximo modelo é a Ezone 100. A Ezone 100, obviamente pelo nome, tem uma cabeça de 100 polegadas, padrão de cordas 16 por 19, a medida da largura da raquete 26, 23,5 e 22, e portanto um pouco mais larga do que a 98, tem 318 gramas já com cordas, e tem uma rigidez bem mais alta, 69, e um swing weight de 322. Assim como acontece com a 98, essa raquete também tem um modelo com a assinatura da Osaka, que é exatamente a mesma raquete, tudo igual, mesmo em especificação, mas com a pintura diferente, a pintura branca com detalhes em dourado. Então nós vamos falar apenas dela, porque as duas são exatamente iguais, não tem nenhuma diferença. Essa é uma raquete para jogadores intermediários. Na realidade, essa EZONE 100 é, digamos assim, a versão usada pela IONIX, para ser um tipo de Puri Drive, é a raquete voltada para potência, voltada para spin. Então essa é uma raquete, que é excelente nas mãos de alguém, que quer bastante potência, e que quer bastante spin, e que quer uma qualidade superior, que a IONIX é realmente de qualidade superior à maioria das outras marcas, para começar da própria BABOLA. Então esse é um modelo que é uma excelente opção para aquele jogador que gosta de uma Puri Drive, de uma Puri Aero, e quer uma raquete que dê as mesmas condições, mas com uma qualidade superior. EZONE 100, potência e spin para jogadores intermediários. Duas versões, a normal e a da Osaka, que é exatamente igual, só muda a pintura. Assim como a 98, a 100 também tem uma versão, que é a EZONE 100 Plus, que assim como acontece com a 98, também é uma raquete, que tem o mesmo tamanho de cabeça, mesmo padrão de cordas, mesma largura, tudo idêntico, muda o que? Muda o comprimento, ela tem 27,5 polegadas, portanto mais comprida, e isso também aumenta o swing weight, ela vai ter um swing weight de 335 gramas, e é um pouquinho mais rígida, 70 em vez de 69, dá 100. E o peso também varia, 315 gramas, um pouquinho a coisa mais leve. Assim como acontece com a EZONE 100, é uma raquete para potência, e nesse caso, mais até potência do que a 100. E obviamente, como acontece com a 98 Plus, excelente para quem bate esquerda de duas mãos, porque aumenta a potência, aumenta inclusive a envergadura, para você devolver a bola. Essa é a 100 Plus, é uma variação da EZONE 100. E finalmente, a última de todas elas, é a EZONE TUR. A EZONE TUR tem uma cabeça de 98 polegadas quadradas, padrão de cordas de 16 por 19, e a medida 24, 23 e 19. Exatamente igual a 98, que nós já falamos. Pesa um pouco mais, 332 gramas já com cordas, uma rigidez bem mais baixa, 62, e um swing weight um pouco mais alto, 330. Essa é uma raquete para jogadores avançados. Essa é uma raquete com peso maior, com uma rigidez menor, com swing weight maior, que exige mais da técnica do jogador, que exige do tempo de bola, mas uma raquete extremamente confortável, uma raquete que dá um controle excepcional, que é boa para spin, e que tem uma estabilidade muito boa. Essa é uma raquete para jogadores avançados, procurando uma raquete que dê essas características. Conforto, controle, spin e estabilidade. EZONE TUR. Esses são os modelos, você percebeu aí que são vários. Nós fizemos aí uma divisão, das mais leves, que são para mais iniciantes, e das mais pesadas, que são para jogadores mais avançados, intermediários avançados, mas você percebeu aí que é uma gama bastante grande de opções dentro da linha EZONE. E portanto, provavelmente você pode escolher uma delas, dependendo obviamente da sua técnica, dependendo da posição em que você está, no seu desenvolvimento de tênis. Se você não sabe qual é a sua posição, o que você já é capaz de fazer, eu sugiro que você dê uma olhada, no nosso canal aqui, há um vídeo de algum tempo atrás, em que nós tratamos dos níveis de jogo de cada um dos jogadores. E você pode olhar lá, seja honesto, diga, ah não, eu me encaixo aqui, porque eu tenho capacidade de fazer tudo isso que esse nível aqui exige, e aí você vai saber qual é a raquete que pode servir melhor ao seu nível. Não se esqueça que ninguém chegou a ser avançado sem ter sido antes um iniciante, um iniciante intermediário, um intermediário, um intermediário avançado, para depois chegar no avançado. Então, isso faz parte do desenvolvimento do tênis, todo mundo que joga tênis passa por essa situação, alguns demoram mais, outros aprendem mais rapidamente, mas faz parte do desenvolvimento do aprendizado. é importante que você use a raquete certa, o modelo certo para o seu nível. Então, se você precisa, e você está procurando uma raquete de boa qualidade, a Ezone tem vários tipos, e você precisa escolher aquela que combina com o seu nível de tênis. E aí, então, a minha sugestão para que você dê uma olhada naquele vídeo, e você possa escolher aqui, sabendo que a raquete que você está escolhendo é a ideal para o seu desenvolvimento. Tá certo? Muito bem, por hoje ficamos por aqui, um abraço a todos vocês.